Agora um assunto que vale como um alerta, idosos estão sendo vítimas em potenciais de golpistas que fingem ser funcionários do INSS. De posse dos dados da prova de vida, os criminosos tentam enganar aposentados e pensionistas. O momento é de atenção. Tem outro golpe nas ruas e mais uma vez, os beneficiários do INSS são os alvos dos criminosos. Segundo a instituição, golpistas estão usando a prova de vida para enganar aposentados e pensionistas. Tem servidores se apresentando como sendo do INSS, com crachá, uniforme e dizendo que estão procurando dados para fazer prova de vida. Alertamos que o INSS não tem servidor trabalhando nas ruas para fazer prova de vida. Caso o cidadão receba essa visita, ele deve fazer a denúncia ou até mesmo chamar a polícia militar. O chefe de benefícios do INSS lembra que a prova de vida não precisa mais ser feita presencialmente, mas orienta os beneficiários que optarem por esta modalidade. A partir de 2023, a prova de vida ficou sob a responsabilidade do INSS. Antes disso, o segurado tinha que procurar a agência bancária, uma agência do INSS, para fazer a prova de vida. Hoje não. Hoje, essa responsabilidade é do INSS. Ele faz o batimento pelos bancos de dados governamentais, CADSUS, Receita Federal, bancos, tribunal eleitoral. Se a pessoa vacinou, votou, ela vai fazer no banco de dados do cidadão para fazer a prova de vida automática. Mas a prova de vida, ela não cessou para os bancos. Se o segurado quiser comparecer na agência onde ele recebe o benefício e fazer a prova de vida, ele esteja à vontade para fazer isso. Segundo este advogado, os idosos são a maioria das vítimas. Ele explica que a dificuldade em lidar com as novas tecnologias contribui para que este público seja mais vulnerável à ação de golpistas. A princípio, são os idosos e os deficientes ou doentes mentais. Por que surge esse golpe de uma maneira bem expressiva e a imprensa tem trago para que informe as pessoas no dia a dia que não caia nesse golpe? O próprio site do GOV-BR, ele traz formas de prova de vida, quais seja, realizado no próprio balcão do órgão pagador, ou seja, da instituição bancária, no caixa rápido, sempre feito ali com idoso ou com alguém de deficiência mental ou qualquer outro tipo de deficiência, feito com o auxílio da família. E lá, no MGGOV, surgiu o ponto de fazer o reconhecimento de forma facial. Ou seja, esse ponto foi primordial para aqueles espertalhões explorar e ir até a casa dos idosos e tentar dar um golpe dos idosos nessas pessoas vulneráveis. Muita gente não sabe, mas o INSS não está bloqueando o pagamento de beneficiários por falta da prova de vida, pelo menos até o fim do ano. A agência do INSS de governador Valadares atende outras 20 cidades da nossa região. Segundo a instituição, não há registros de golpistas visitando as casas de beneficiários no leste de Minas, mas sim de tentativas de golpe por telefone. E a orientação para quem receber este tipo de contato é bem clara. Se aconteceu de ela receber a visita e ela inadvertidamente atendeu essa pessoa e forneceu os dados, ela pode fazer uma denúncia no gov.br barra fala.br. E para quem for pego tentando enganar os aposentados e pensionistas do INSS, a punição é certa. Em 2021, houve aí a MPS 220 do Ministério da Previdência Social trazendo que está suspenso até 31 de dezembro de 2024 o bloqueio de pagamentos de benefícios ou aposentadoria por falta de prova de vida. Então, se chegou na sua casa, certamente estando convicto da informação e da própria autarquia que ela nos traz essa informação do próprio site, que é um golpe. Ligue para o 190, ligue para o 135, peça a matrícula daquela pessoa que está ali e busque identificar e que a polícia tome as suas providências.